Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar continuidade aqui na minha série de vídeos sobre a história da perfumaria. Esse vídeo eu vou falar dos perfumes dos anos 30 e 40. Eu comecei falando dos perfumes dos anos 20, né? Porque os anos 20, assim, já tinha perfume antes? Já tinha. Antes de 1920 já tinha perfume. Mas os anos 20 foi o começo, assim, da idade de ouro da perfumaria, da perfumaria industrial mesmo. Então eu comecei falando dos anos 20. E agora eu vou falar dos anos 30 e 40. Por quê? Eu resolvi juntar anos 30 e anos 40. Primeiro, eu não tenho muito perfume dessa época. Como vocês podem ver, eu só mostrei três aí. Porque é só isso que eu tenho mesmo desse período. Na verdade, foi um período muito turbulento da história da perfumaria. As décadas de 30 e 40 foi muito complicado para a indústria. Acho que a França, acho não, tenho certeza. A França era quem tinha a maior indústria mesmo de perfumes. Já tinha muita marca, já tinha uma grande produção. Já tinha marcas famosas que a gente encontra até hoje. Que começaram, assim, nos anos 20 e tudo mais. Mas, o que acontece? Em 29, teve a crise de 29, né? Aquela crise do capitalismo. E como vocês sabem, bom, se vocês não sabem, vou ficar sabendo agora. Sempre que tem uma crise, não se sai da crise do dia para a noite. Leva muitos anos. E foi o que aconteceu. As coisas só pioraram. Teve a crise de 29 e em 39 foi a primeira guerra mundial. Então, foi de 39 a 45. E foi um período onde a indústria perfumística deu uma desacelerada. Não sumiu de vez. Continuou saindo um perfume ou outro aqui e ali. Mas, foi muito complicado esse período de guerras, né? Da guerra aqui na Europa. O Joy de Patu, isso daqui, como vocês sabem, é um perfume desse período. Que marcou mesmo. E foi feito justamente na crise de 29. O Patu queria lançar um perfume super caro. Na época que ele foi lançado, o Joy foi o perfume mais caro do mundo. E ele tinha perdido muito cliente nesse período da crise. Muita marca, inclusive, de alta costura desapareceu nesse tempo. Então, o Joy foi lançado, na verdade, no ano de 1930. Quem fez o perfume, o Joy, foi o perfumista Henri Almerras. Que foi o perfumista dessa casa. Nessa casa aqui é Le Parfum de Rosigny. Não, aqui é o nome do perfume. Gente, cadê o nome da marca? Aqui. O nome da marca tá aqui embaixo. Então, essa marca aqui, pra quem não conhece, é Le Parfum de Rosigny. Foi a primeira marca de alta costura a fabricar, né? A fazer, a lançar perfumes. Antes mesmo da Chanel, já tinha essa marca aqui. Essa foi uma dessas marcas de alta costura que sumiu, né? Que fechou e que não abriu mais. Hoje em dia, eles voltaram a fabricar perfume. Mas, a partir da de moda, eles deixaram de lado. Então, o perfumista dessa casa, né? Le Parfum de Rosigny. Foi chamado pra fazer o Joy. De Patu. De Jean Patu. Então, o Joy é um perfume que tem um acorde de rosa com jasmin. Um fundo amadeirado, amiscarado. Aquele cheiro assabonetado clássico, né? Que a gente já se acostumou. E, na época, foi... Esse lançamento, ele teve a particularidade de ter uma quantidade muito grande dessa nota de rosa e jasmin. Esse acorde, uma quantidade muito forte. E esse aqui que eu tenho, eu não acho ele forte desse jeito. Então, imagino que, realmente, pra época, deveria ser uma versão extrato. Uma coisa mais concentrada. Esse aqui é uma versão de parfum. E eu não acho super forte, não. Acho bem rente a pele. Mas, enfim, né? Na época, ele foi feito, foi concebido pra ser um perfume bem bombinha. Deve ter sido, né? Mas, devido à reformulação, não deve ser mais. Outro perfume lançado também foi o Dana. Né? De... O Tabu, na verdade. Tabu de Dana. Que saiu em 32. Teve também um perfume de... Aí, o que acontece? O problema é que eu não posso falar muito desses perfumes dessa época. Porque eu não conheço a maioria. Então, por isso que eu vou só colocar as fotos aí pra vocês verem. Mas, a maioria, eu não tenho. Não tenho, nem nunca testei, nem nunca vi. E alguns, realmente, foram descontinuados. Bom, o Tabu, muita gente conhece, né? O perfume conhecido. É... Que existe até hoje. E ele foi lançado nesse período. De 32. 1932. Teve também o... Escandala de Lanvin. Que saiu em 31. Também... Quer dizer que o Escandala de... Yves Saint Laurent não. É de Jean Paul Gaultier. Não foi o primeiro perfume com esse nome. O Escandala de Lanvin também. Um perfume que não deve existir mais. Nunca vi. Vou colocar uma foto pra vocês. Também nessa pegada aromática com couro. E era um perfume feminino. Olha as notas dele. É... É... Sálvia. Neiroli. Couro. Vetiver. Luzgo de Carvalho. Então, imagino que seja um perfume bem... Bem difícil de usar. Pro gosto atual, né? Pro hoje em dia. Segundo o Fragrante, que eu tenho quem diga que ele... Lembra o Queer de Rossi, de Chanel. Esse também é um perfume que eu desconheço completamente. Em 1933, teve o Vaille de Nuit, de Guerlain. Esse ainda se encontra. Mas eu também não posso falar muito. Mas... Pelas notas, parece que é um atalcado. Um perfume atalcado com íris. Baunilha Violeta, Narciso Rosa Jasmine. Bastante íris. Então... Esse eu não conheço também. Esse eu acho que eu vou comprar um dia pra... Pra minha coleção. Mas... Também. Perfume dos anos 30. Vaille de Nuit, de Guerlain. Uma curiosidade sobre as fábricas, né? A fábrica da Guerlain foi atingida pelas bombas, né? Pela guerra. A fábrica da Bourjois também. Pra quem não sabe, a Bourjois é quem fabricava o Chanel 5. E... Eu não sei se a fábrica foi destruída totalmente. Virou pó, sabe? Ou se teve umas rachaduras. Quebrou um muro. Sabe? Essas coisas assim. Mas, realmente, teve fábrica que teve que fechar durante um bom tempo, assim, pra se reconstruir e tudo. Que ficou danificada realmente pelas bombas. Então, teve a usina da Guerlain. A fábrica da Guerlain. E a fábrica da Bourjois que passou por isso. Por esse problema. Eu procurei mais informação, assim. Se tinha foto disso, eu não encontrei. Se encontrar, eu coloco aí no vídeo. Mas, por enquanto, eu ainda não encontrei, não. Em 1936, teve o Blu Gras, que saiu. E já é um perfume norte-americano, né? Então, um perfume fabricado... Um perfume fabricado nos Estados Unidos, né? Esse aqui da Stelauder. Stelauder. Gente, eu sempre erro. É Elizabeth Arden. Eu sempre confundo Elizabeth Arden e Stelauder. Então, a Elizabeth Arden já era uma fábrica de cosméticos nos Estados Unidos. E eles lançaram esse perfume aqui em 30. 1933, se eu não me engano. Cadê, gente? Sempre... Não, 1936. Porque saiu, eles tiraram esse daqui. Esse daqui também é um assabonetado fresco. Eu acho ele super confortável. Ele é levemente aveludado, porque ele tem flores brancas. Ele tem tuberosa, ele tem lírio do vale. Não, lírio do vale não. É lírio normal. Rosa, jasmin, acorde clássico. E ele tem benjuan, tonka, fava tonka e sandal. Então, perfume que ele é bem confortável também. Assabonetado confortável. Ele não é muito picante, como outros assabonetados e aldeídicos. Ele também é um perfume aldeídico, tá? Então, assim, praticamente nessa época, né? O que mais tinha era perfume aldeídico. Realmente, a moda dos aldeídos durou muito tempo. Nesse período também, dos anos 30 e 40, foi também o período em que a moda se juntou, se juntou, vamos dizer, né? Se aliou à perfumaria. Foi período em que muitas marcas de moda, de alta costura, resolveram lançar perfumes também. Então, e cada vez mais, né? Então, várias marcas. Foi aí que apareceu o Dior também, que lançou o perfume. Mas já nos anos 40. O Miss Dior saiu em 47. Ah, e no mesmo ano, eu já tinha esquecido, já ia esquecendo de falar. No mesmo ano que saiu esse daqui, o Blu Gras, também saiu o Cobac. Cobaco de Bourjois. Esse perfume também. Cobaco. Também da Bourjois. E até hoje também tem pra vender esse perfume. Ele é muito barato. Também nunca consegui testar. Acho que eu acabei de dar um blind nele pra ver o que acontece. Ele é de 1936. Queria ter eles aqui pra poder falar um pouquinho, mas realmente... E esse perfume da Bourjois também foi feito por Ernest Bon, que era o perfumista que fazia os perfumes da Chanel. Então, a Chanel fabricava... Quer dizer, a Bourjois fabricava todos os perfumes da Chanel na época. E todos os perfumes da Bourjois também. A Bourjois já era uma grande indústria de cosméticos, na verdade. Assim, Chanel tinha... Quando ela quis aumentar a sua produção de perfumes, né? Quando ela sentiu essa necessidade de vender mais em grande escala e tudo mais. De colocar os perfumes dela em pontos de venda mais, né? Como dizer... Pra não vender unicamente na sua boutique, ela queria vender também na Galeria Lafayette. Na Galeria Lafayette é uma grande loja, assim, de departamentos. Que tem a parte de perfumaria, tem a parte de moda, de sapato, de bolsa, de tudo. Só que pra vender lá, nessa boutique, ela tinha que produzir uma quantidade muito grande. E a indústria que topou, né? Que resolveu se aliar à Chanel, né? E produzir os cinco, foi a Bourjois. Só que na época, a Chanel, assim... Ela não tinha muita noção das coisas, assim... Eu não sei se ela não tinha ideia que o perfume fosse fazer muito sucesso. Eu sei que ela fez um contrato não muito... Não muito... Como dizer? Muito vantaj... Vantajoso... Vantajoso... Ai, gente, esqueci como é que fala. Ela aceitou ficar com 10% Do benefício, né? Do lucro da venda dos cinco. Enquanto que a Bourjois ficava com 90%. No começo, ela aceitou, ela achou tudo bem, sei lá, né? Não sei se quer que ela tivesse na cabeça. Ela achou que o perfume não ia vender tanto. Só que aí o perfume vendeu pra caramba. Mas, assim, a Bourjois já era uma marca de cosméticos que entendia de comércio, sabe? Eles entendiam mesmo de comércio. Eles faziam muita, muita propaganda. E eles fizeram, inclusive, uma embalagem de bolsa. Pra carregar na bolsa também. Coisa que não se tinha na época. Então, com o tempo, a Chanel viu que o perfume tava dando muito lucro. E ela não tava recebendo proporcionalmente as vendas, né? E ela queria receber mais. Ela queria um contrato melhor. Só que os donos da Bourjois não aceitaram. Isso deu maior merda. Porque pra fechar, os donos da Bourjois eram judeus. E nessa época teve a invasão alemã na França. Alemanha nazista. A Chanel se aliou aos alemãs nazistas. Pra conseguir recuperar a marca dela, né? Eu não sei se ela queria pegar a fábrica. Ou só a marca dela, não sei. Mas, o que acontece? Ela se aliou aos nazistas, né? O que ficou bem complicado depois da vida dela aqui na França. Ela teve que se exilar um tempo na Suíça. Então, pra quem não sabe, nesse período também houve um momento em que os... Ah, porque os caras eram judeus, né? Como eu falei. Eram dois irmãos. Eles mudaram pros Estados Unidos. Eles fugiram pros Estados Unidos. E eles conseguiam comprar, de um jeito meio contrabandeado, assim, por debaixo do pano, o jasmin de graça pra continuar produzindo o perfume em uma fábrica que eles tinham lá nos Estados Unidos. Então, durante um período, o Chanel 5 foi fabricado nos Estados Unidos, assim. E, enfim. A Chanel nunca conseguiu... É... Nunca conseguiu o que ela queria ir, assim, de pegar a marca dela de volta. Eu não sei direito o esquema. É bem... Tudo isso tem registrado, sabe? Não é... Não tô inventando nada, não. Então, tem arquivos históricos, documentos que falam... A Chanel foi, inclusive, julgada por traição e tudo mais. Não foi condenada, né? Ela conseguiu escapar, porque também teve uma história de um sobrinho dela que tinha sido preso, blá, blá, blá. Então, ela falou, ah, eu ajudei os nazistas porque meu sobrinho tinha sido preso. Então, sei lá, conseguiu se safar. Mas foi um momento complicado. Mas não impediu o sucesso do Chanel 5. Inclusive, os soldados... Os soldados que estavam aqui, né? Americanos, eles compravam o Chanel 5 e mandavam lá pras mulheres. Soldados alemães também compravam o Chanel 5 e mandavam lá pro país deles. Então, acabou que divulgou muito o perfume desse jeito. E, como eu tava falando no início, foi o período também em que o cinema de Hollywood, as grandes divas de Hollywood, influenciaram também muito a indústria da perfumaria. Mas esse caso, assim, da Chanel, realmente, é melhor deixar pra outro vídeo, senão é tanta coisa que aconteceu, gente. Foi realmente... Os anos 30, os anos 40 aqui na Europa foi complicado. Foi tiro, porrada e bomba, né? No bom popular. Isso pra todos os lados. Foi um período também em que os florais opulentos, né? Estavam na moda, né? Então, o fracasso de Piquet também saiu em 48. Teve o Miss Dior, né? Também um perfume mais verde, vamos dizer. O L'Air Duton, que é esse aqui. O L'Air Duton, também um perfume que saiu já no final, ele saiu no final da guerra pra simbolizar a paz, justamente. Que também é um aldeídico. Também um buquê floral com aldeídico. Teve o Femme de Rochasse, que realmente foi inspirado, né? As divas de Hollywood, né? A embalagem, no caso. Então, o Femme de Rochasse saiu em 1944. Então, Marcel Rochasse, ele queria fazer um perfume pra sua noiva da época. E ele achava que... E ele falava que ele tinha que sentir o cheiro da mulher antes mesmo de vê-la. Então, foi realmente o perfume, ele saiu antes do L'Air Duton, de Narnichi. E Paris tinha sido libertada, né? Nesse tempo. Então, esse perfume, ele simbolizou também esse momento de doçura, de paz, né? Que eles recuperaram depois de tanto tempo de guerra e tudo isso. E foi pela primeira vez da história que se utilizou a nota de ameixa no perfume. Foi o Femme de Rochasse. Também um perfume que influenciou muito a perfumaria, a história da perfumaria. E inovou também com essa coisa de colocar o cheiro de ameixa, né? Pela primeira vez. O frasco de Femme de Rochasse também foi feito por Lalique. Mas o frasco, depois eles mudaram de frasco em 45, pra o frasco que se utiliza ainda, né? Até hoje. Que foi um frasco inspirado no corpo de uma atriz chamada Mae West. Vou colocar uma foto aí dela pra vocês. Então, o frasco Femme de Rochasse foi inspirado no corpo dela. E era um perfume, assim, bom, eu também não sei, gente. Também não consegui testar esse perfume. Até cheguei a ver já em perfumaria, mas sei lá, porque não testei. Ou se eu testei, eu não lembro. Aquelas coisas. Mas ele também foi reformulado. Recentemente. Mas eu acho que ele foi reformulado por... Se eu não me engano, por Jean-Claude Lénard, mas não tenho certeza. Mas os entendidos dizem que a reformulação ficou excelente, assim. Realmente o perfume... O perfume tem cara de perfume vintage mesmo daqueles anos. Não ficou aguado nem nada. Outro momento marcante desse período é, sem dúvida, né? Nos anos 30, quando nasce a perfumaria masculina. Porque até então... Assim, depois vou ver se eu faço um vídeo só falando da perfumaria masculina. Porque tem todos os negócios. Na verdade, assim, antigamente, bem antigamente, na época dos reis, das rainhas e tudo mais. Todo mundo usava perfume. Os mesmos perfumes. Não tinha separação de gênero na perfumaria. Mas em algum momento da história, não sei o que aconteceu. Que os homens ficaram meio receosos de usar perfume. Eles achavam que não era uma coisa muito masculina. Que não era viril. Que não era, sabe? Em algum momento, os caras ficaram com esse tabu e resolveram não usar mais perfumes. Em algum momento, os caras não quiseram mais usar perfume. Então, os perfumes eram lançados. Mas a grande maioria das pessoas que compravam eram mulheres. Os homens, para usar perfume, eram meio complicados. Eles não tinham vontade de usar. Não se sentiam bem. Enfim, aquelas coisas. Eis que... Rochaz... Não, Rochaz não. Caron lançou um perfume especificamente visando o público masculino. Que é o Pour un homme de Caron. Então, é considerado até hoje como o primeiro perfume masculino. Assim, realmente definido como sendo feito para o público masculino. Não que os homens não tivessem usado antes. Teve aquele jiqui da Guerlain. Que foi feito para o público feminino. Mas as mulheres não gostaram muito. Mas aí, teve alguns homens que gostaram. Então, a Guerlain relançou o jiqui com outro nome. Numa embalagem, assim, acho que é... Mouchoir de Monsieur. Mouchoir significa lenço. Colocaram num frasco mais masculinizado. Um nome mais masculinizado. Mas era a fragrância do jiqui. Então, eventualmente, poderia acontecer dos homens resolverem adotar um certo perfume. Mas o perfume não era feito para eles. E eles, na maior parte do tempo, não tinham esse hábito de se perfumar. O máximo que eles usavam era o pós-barba. O produto pós-barba. Então, por um homem de carrão, foi o primeiro perfume lançado, assim, feito para o público masculino. Então, assim, não foi a indústria, né? Que separou os perfumes em gênero, assim. Perfume para homem e para mulher. Foi o consumidor mesmo. Simplesmente, o público masculino não gostava de comprar perfumes. Eles usavam, no máximo, o Delcolônia, a água de colônia. E usavam no rosto, como pós-barba. Então, até a Delcolônia também era usada como pós-barba. Devia arder pra caramba isso no rosto. Depois de depilar, imagina atacar álcool. Então, por um homem de carrão, saiu em 34. E é um perfume aromático. Esse eu conheço e ele é maravilhoso. Assim, para um perfume masculino, ele é muito, muito versátil. Ele é muito fácil de usar. Eu usaria facilmente ele. Tenho vontade de comprar ele. Vou comprar qualquer dia. Ele tem lavanda e ele tem baunilha, o fundo abaunilhado. Realmente, ele não tem... Ele não é agressivo, não é ardido. Não é aquele cheiro pesado, madeiradão, sabe? Realmente, muito confortável. Muito fácil de usar. Em 48, saiu o Mustache. Também de Rochasse. Também perfume feito para o público masculino. O Mustache... Mustache significa bigode. Então, assim, os perfumes masculinos têm que vir, assim, meio, né? É mais viril, né? Tá escrito na embalagem. Para o homem. Por um homem significa... Para um homem. Mustache significa bigode. Imagina um perfume chamado bigode. Acho engraçado. E até hoje tem, tá, gente? O Mustache de Rochasse até hoje tem. Então, voltando para a perfumaria feminina. Então, em 47, Christian Dior, que se lançou na alta costura, nesse período, já, no final da guerra. E lançou o seu primeiro perfume, o Miss Dior, em 47. E era ele mesmo, Christian Dior, que desenhava os frascos que ele queria e tudo mais. Gente, uma curiosidade sobre Chanel. A Chanel, ela realmente não sabia desenhar. Então, Chanel, ela realmente colocava a mão na massa. Ela costurava mesmo. Ela não fazia desenhos, não. E Dior, ele desenhava. E ele desenhou os frascos do... Ele desenhou aquela ânfora, né? Que hoje eles usam para o Dijador. Então, assim termina esse período dos anos 30 e os anos 40 da perfumaria. Então, muito perfume desse tempo, hoje, já não tem mais, né? Então, não tem como falar muita coisa aqui. Mas foi o nascimento da perfumaria masculina. Mas a perfumaria masculina, ela começou devagarzinho, devagarzinho, nos anos 30 e tudo mais. Mas ela foi bombar mesmo a partir dos anos 70. Os perfumes se aliaram... Os perfumistas, não. As marcas de alta costura passaram a fazer também seus próprios perfumes para ajudar nas vendas também, né? Vamos combinar que desde o período de 29 até o final da Segunda Guerra ficou complicado para o pessoal da alta costura. Período de guerra é um período em que fica faltando muita mercadoria, matéria-prima, essas coisas. E eles são obrigados a inventar coisas diferentes. E eles se adaptam com o que tem, né? Então, gente, é isso que eu tinha para falar dos anos 30 e 40. Vou terminando por aqui. Até a próxima. Bisu, bisu. Tchau.